A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GAS PARA O SEMO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai! Bate o branco ali! Bacalhão foi na boca, bolo! Bota nas mãos! Dois, três, né mano! Bota essa ai, bota essa aqui agora! Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai.